E antes de responder se a gente gostaria da Tama ou da Otoko, é sensacional e a gente está muito feliz com o fato da Yamato estar praticamente dentro do bando dos chapéus de palha. Esse foi um personagem incrível que desde que foi introduzido a gente bateu o olho e pensou, tá aí, é a nova Mugiwara. E não só pelo seu design, mas pelo seu carisma e por tudo que foi apresentado por ela no mangá, seja a sua interação com o Luffy, a sua amizade com o Ace e a devoção que ela tem ao fato do Luffy ser o próximo rei dos piratas e o possível Joy Boy. Yamato é um personagem que vai acrescentar muito aos chapéus de palha e a função dela ainda vai ser muito importante no bando. E sobre a Tama e a Otoko, eu gostaria, seria interessante se tivéssemos um aprendiz no bando e o Ace prometeu que levaria a Tama em sua viagem, eu não sei se o Luffy vai fazer a mesma promessa ou vai trazer ela no seu navio. Mas seja pra Otoko ou pra Otama, eu espero muito que se elas não estiverem no bando como aprendizes, até porque já temos o Chopper como criança, que o Oda pelo menos dê uma história muito legal pra elas no futuro e um destaque importante no país de Wano. Cara, concordo 100% com você, eu acredito que talvez ela entre pro bando realmente quando estiver mais velha, quando se tornar uma Konuichi, porém, uma teoria muito legal que um fã inclusive comentou aqui nos comentários, é que ela entre escondida, que nem fez o Nekumamushi e o Inuarashi lá no bando do Roger, eles entraram escondido e ficaram lá por um bom tempo. Talvez aconteça isso e é uma possibilidade também muito boa, já que o Roger tem várias relações com o Luffy, inclusive ele tem o Tritão, tem um vice-capitão parecido com o Zoro, e o Shanks, que era aprendiz, então seria muito legal que isso acontecesse também aqui no bando do Luffy. Galera, mas antes de mais nada, vocês estão no canal Supernovas, o canal Favourite do Shiro Oda, e hoje eu tô aqui com meu amigo Leonardo. E aí, galera? Pra mais um vídeo de perguntas aqui, e é claro, o post foi feito mais uma vez no nosso Instagram lá, arroba canal Supernovas, praticamente toda semana a gente faz um post lá, e a gente divide os vídeos de perguntas em duas partes, porque são várias perguntas e a gente tenta responder ao máximo. Então, sem mais delongas, vamos logo pro vídeo. E continuando esse assunto aqui sobre o final de Wano, o Jimmy Bob falou o seguinte, E os filhos da Big Man que foram pro Orca de Wano com ela, vão servir de alguma coisa pra esse arco? Eu tô começando a achar que os filhos da Big Man tá na mesma situação do governo mundial. Eles só apareceram pra passar vergonha, porque se o governo mundial não mandou alguém de alto escalão como o Almirante, possivelmente eles vão acabar derrotados pelo Zunisha, que nem foi o Jack, com uma leve trombada. E os filhos da Big Man possivelmente vão ver o que aconteceu com a Mama, isso se ela não tiver morrido, e ir chorando de volta pra casa. E agora a gente vai saber quem vai assumir o controle da tripulação. Nossa aposta é o Katakuri. Eu acredito que no arco de Wano eles não vão ser mais relevantes. Eu acho que na artivamente falando, o Oda tirou eles dali porque seriam muito mais oponentes pra guerra, e o que vimos de Onigashima já foi um número fechado, era sempre um a um, ou poucos personagens contra um. Talvez a função que eles ainda tenham, seja resgatar a mãe deles e fugir do país de Wano, vendo a própria mãe derrotada, se a Big Man não tiver morrido na explosão daquele Magma. Mas de qualquer forma ainda acho que foi um desperdício a tripulação da Big Man ter ido praticamente inteira pra Wano e não ter tido nenhum destaque, nem ter participado da guerra. E a próxima pergunta é da Letícia. Salve Supernova, salve! Será que na batalha frente ao Barba Negra teremos Luffy e Kobe como uma aliança? Ok, antes de comentar isso aqui a gente gostaria de fazer uma recomendação, porque o vídeo anterior é sobre semelhanças que o Oda trabalha durante a obra. E a gente até comenta sobre isso, que seria muito interessante, assim como a gente teve o Garp com o Roger, agora a gente ter nessa nova era um marinheiro também ajudando um pirata. Um objetivo em comum. Esse objetivo em comum seria o governo mundial. A gente viu o Kobe, a situação de Kobe lá em Marineford, ele viu que tudo estava errado. Então possivelmente talvez aconteça uma situação parecida, ele vê que o que o Akainu está fazendo é diferente, ele vê que o In-sama ser o grande rei do mundo é algo que é errado, e ele acabar se unindo com o Luffy. Então eu acho que seria bem poético, seria muito interessante que o Kobe fizesse essa aliança com o Luffy. A gente sabe que existe uma grande diferença de poder entre ele e o Luffy, mas o Kobe vem sendo desenvolvido muito pouco. A gente viu agora que após ele ter se treinado pelo Garp, ele está com um hack da observação absurdo, e já é o bastante ali para fazer uma aliança. Ele não precisa estar no mesmo nível do Luffy, só de eles estarem juntos, até porque eles são amigos, cara, seria incrível, seria muito bom ver eles realmente dessa vez lutando juntos. E cara, é muito, é muito provável que isso aconteça. Isso sim, também existe a possibilidade do Aokiji acabar se aliando com o Luffy também em algum momento. Ele que também já foi o marinheiro, não é mais. Porque como a gente sabe, o Aokiji está no bando do Barba Negra. Não parece ser muito normal um marinheiro, um antigo marinheiro, estar com Barba Negra. Talvez ele traia o Barba Negra e se alie ao Luffy, pelo menos temporariamente. Então é uma coisa que realmente está se encaminhando para acontecer. E o Azi Anikúcio falou o seguinte, As fronteiras de Wano não eram para serem abertas antes da vinda de Joy Boy? Então por que Luffy, Joy Boy, surgiu antes desse evento? Oda mudou de ideia ou existe um segredo nisso tudo? Cara, aqui há algo bem mais interpretativo. Por quê? Naquele momento em que o Oden estava voltando para Wano, ele não fazia muita ideia do que tinha acontecido com o país, nem de que ele não conseguiria vencer o Kaido nem o Orochi. Quando ele volta de viagem, ele esperava voltar para o país, tornar-se Shogun e preparar a nação para a chegada do Joy Boy. Era o que ele tinha em mente. Só que os planos dele foram totalmente frustrados. Acontece que sim, o Oden deve ter alguma ideia, algum segredo por trás disso, porque pelo que nos foi falado até agora da abertura de fronteiras, não se trata unicamente apenas do Joy Boy. Eu pelo menos acredito que o que o Oden falou ali é, o país tem que estar aberto e de livre acesso para o momento em que o Joy Boy aparecer. Só que o Joy Boy acabou aparecendo mesmo com o país fechado. Não é que para o Joy Boy aparecer, o país teria que estar aberto, mas era ideal que ele tivesse aberto para recebê-lo. De qualquer forma, o Luffy fez ainda melhor, porque ele entrou no país e conseguiu libertá-lo para que ele possa finalmente abrir suas fronteiras. A abertura das fronteiras do país de Oden não se trata apenas do Joy Boy, mas de algo mais que o Oden ainda vai mostrar para a gente. E a gente vai comentar muito mais sobre isso ainda aqui no canal. Até porque o próprio Momonosuke leu o diário de Oden e ainda assim decidiu que não era o momento de abrir as fronteiras. E a próxima pergunta é do Fernando. Salve Supernovas! Já que está no final do arco de Oden, o que vocês acham que vai acontecer daqui para frente? Acham que alguém mais forte que o Kaido vai aparecer? Cara, esse é um pensamento muito bom, porque o One Piece é dividido em algumas fases. Por exemplo, no pré-timeskip, ali quando o Luffy está formando seu bando, todo inimigo que o Luffy enfrenta é mais forte que ele, não é todas as vezes. Por exemplo, eu acredito que o Luffy era superior ao Moria. Ou seja, pré-timeskip, Luffy inferior. No pós-timeskip, a gente já vê o Luffy superior. Aí depois sim, o Kaido finalizando essa fase, por isso que o Luffy acabou sendo inferior a ele. Então eu acho que a gente acaba de entrar em um momento em que o Luffy virou o nível Yonkou, até porque ele dividiu as nuvens com o Kaido. Ou seja, o Kaido foi apresentado como a criatura mais forte do mundo, e isso não é mentira. A gente viu isso claramente aqui em Onigashima. Os próximos inimigos que o Luffy for enfrentar é ser o Luffy finalmente páreo. O Luffy de igual para igual. Não como a gente viu agora com o Kaido. Então o Kaido permanece com esse título, que no X1, ninguém derrota ele. E o Hernani falou o seguinte. Kaido sabe o que é Nika, Barba Branca e Big Man sabiam sobre os Lunárias. Poderiam eles saberem disso através de Shebek? Shebek poderia ter sido um Lunariano e morrido, e por isso Big Man achava que eles estavam extintos? Já que a sua derrota foi chamada de Batalha de God Valley, e os Lunárias eram vistos como deuses, e Valley fazendo alusão à queda dessa raça? Pergunta muito interessante, vamos lá. O fato desses três personagens terem pertencido ao bando do Shebek, e os três terem falado essas informações que ligam o Joy Boy, é algo muito interessante que obviamente remete ao próprio Shebek. O Sengoku chegou a falar que Shebek foi um dos caras que mexeu com os tabus do mundo. Muito provavelmente, seja com a voz de todas essas coisas, em alguns D como o Luffy e Roger tem, ou até por outros meios, que fez com que ele mexesse com esses tabus, ele descobriu algo sobre o Joy Boy, ou talvez até a raça Lunária. E no meio das conversas ali do seu navio, acabou que esses três descobriram isso. O Barra Branca fala que os Lunárias viviam em Mary Joyce como deuses antes do governo mundial. A fala do Doflamengo sobre os Teriobitos terem se mudado para Mary Joyce reforça ainda mais isso. Ou seja, Mary Joyce era dos Lunárias. Vendo a fala do Kaido e sua relação com o King, a gente descobre que os Lunárias esperavam pelo Joy Boy. Mesmo alguém muito afastado da sua cultura quase extinta como o King, ainda assim se lembrava do Joy Boy, ou seja, ele escutou essa história mesmo quando ainda muito novo. E a Big Man sabe que a raça Lunária existe, que ela é uma das últimas raças de asas que existem na Terra. O fato do Zebeck ter sido um Lunariano seria algo muito interessante, mas não porque ele era um Lunariano com asas, mas sim porque ele pode ser descendente de um. A gente já trouxe aqui no canal diversas vezes a ideia de que possivelmente o Nika foi um Lunariano, por ter aqueles trajes parecidos com o Shandis, e por diversas relações que a gente já falou em vários vídeos aqui do canal, inclusive no último vídeo que a gente fala sobre Skype, que é a parte 1, a parte 2 vai ser em breve. E se Nika, o Joy Boy, foi um Lunariano, faria muito sentido que ele tivesse sido conhecido como o Deus do Sol, os Lunarianos tivessem sido conhecidos como deuses, e eles vivessem em Marjoz antes do governo mundial, antes da guerra do século perdido. E God Valley possivelmente é o lugar onde se pode aprender um pouco dessa história, por se chamar God Valley, o Vale dos Deuses, e por ser um local que envolvia os Tenyubitos. Ou seja, tudo isso está interligado a um lugar só, e esse lugar precisou ser apagado completamente da história, só poucos marinheiros lembram disso. Então se Nika, o Joy Boy pode ter sido um Lunariano, e os Deuses serem descendentes, mesmo que não tenham asas, podem ser algo como meio Lunariano, meio humano, etc. O Zé Beck pode ter aprendido sobre a sua história, o próprio Dragon pode ter aprendido a própria história também, e foi o que fez criar aquela tatuagem, assim como o Calgara, o Hyper e o King também tinham. Imagine até se Dragon criou o Exército Revolucionário depois de descobrir a queda dos Lunarianos. Eu acho que ainda vem muita história por aí sobre isso. Exatamente, velho. E galera, antes de continuar, a gente queria agradecer, vídeo passado a gente fez um pedido pra vocês se inscreverem no canal, pra gente conseguir bater os 60 mil inscritos. E como vocês podem ver aí agora, a gente conseguiu. E a gente quer muito que você que assiste o canal, que ainda não é inscrito, que conhece já a gente de longa data, mas ainda não apertou no botão, se inscreva. O YouTube nos fornece dados que a gente sabe que a maior parte do público não é inscrito no canal, e vai ser muito legal ter aqui com vocês pra bater essa nova meta, que é a meta agora de 70 mil inscritos. Desde já, muito obrigado a todo mundo que faz isso, e obrigado a quem vai fazer isso agora. É isso aí. E a próxima pergunta é do Ed Sama. O que estão achando da dublagem brasileira de One Piece? E cara, essa é uma pergunta que a gente gostaria de fazer até pra vocês, inscritos. A gente fez um vídeo aqui falando sobre a importância de Skype para a obra, justamente um pouco depois da dublagem ter sido lançada. E foi justamente por isso que a gente trouxe, e ainda vai ter a parte 2. Porém, a gente não fez um vídeo falando em si, sobre a dublagem em si, porque, como a gente sabe, é muitos episódios, e não dá pra assistir todos eles tão rápidos. É claro que dá pra comentar as obras de arte. Teve até o Silvio Santos, teve o Luffy cantando, que teve uma mudança na letra, mas encaixou perfeitamente pra gente que é brasileiro. Cara, a adaptação tá sendo perfeita do Glauco Marx. Eu queria mandar um abraço pra todo o pessoal do Mitsubukai, que nos convidou. Quem não sabe, a gente já fez live com eles. A gente pode até deixar o link aí, no comentário fixado, pra quem não viu ver. E o trabalho que eles fazem é excelente. A gente não tem nem o que discutir. o tanto de gente que agora conhece One Piece, a quantidade de crianças que conheceram a obra, adultos e idosos, é uma coisa indiscutível. Mesmo quem não gosta, tem que reconhecer que é muito importante a gente que é brasileiro e que a gente que é fã de One Piece, a comunidade cresceu de um nível que é inexplicável. E a gente só é grato, a gente só é grato e a dublagem continua em alto nível. Não tenho nada pra reclamar, e sim só pra elogiar. Cara, eu particularmente gosto muito do trabalho da dublagem, gosto muito da escolha das vozes. O Glauco Marx é um cara que é muito fã de One Piece, e a gente é muito fã dele. E como ele é o diretor de dublagem, ele escolhe as vozes com muito carinho. E como ele é um cara que gosta da obra, eu acredito que ele fez um belíssimo trabalho escolhendo as vozes. E a interpretação dos dubladores pras vozes está sensacional, cara. Eu tô gostando demais. E tá sendo muito incrível rever One Piece de novo, e agora com uma nova ótica, com essa nova dublagem, tá sendo muito legal. Eu que já li o mangá três vezes e vi o anime duas, e agora eu tô vendo a terceira. Então tá sendo uma experiência nova e muito legal, cara. Exatamente, cara. Os caras tão mandando muito bem. E o Real Happy Boy falou o seguinte, vocês acham que Luffy vai passar um tempo para pegar o último World Pan-Glyph? Afinal, o ano é uma fortaleza que irá receber Jerry Boy. Então ele pode passar um bom tempo por lá. E isso também daria tempo para um desenvolvimento da família do Zoro, porque o passado do homem tá me deixando encucado. Ótima pergunta, gostei demais. Inclusive, eu acho sim que o Luffy vai passar um período em um ano. Não vai ser tão longo, não acho que vai passar, sei lá, meses ou um... Acho que vai ser período ali de alguns dias. Primeiro para o bando se recuperar. Segundo para que o ano seja reestabelecido. Tem muita coisa em um ano para se organizar. A gente tem que lembrar aqui. O Oda meio que, entre aspas, se livrou dos Yunkos, mas ainda tem os Tobiropo, tem os comandantes. Então precisa sim haver toda uma reorganização no país e retirar esses inimigos que ainda restam. Tem a, entre aspas, coroação do Momonosuke... Momonosuke... Do Momonosuke como o Shogun do país. Tem os mistérios que a gente ainda não viu. Tem a grande festa que vai acontecer. Então sim, vai ter um tempo. Até para o Luffy se recuperar e o Zoro também para o próximo arco. Mas para mim ainda pode haver sim algum tipo de invasão, seja pela marinha ou por algum outro personagem. Ou a própria CP0 que provoque com que Luffy proclame o Wano como seu território. Se isso acontecer, seria incrível e faria todo sentido que o Wano fosse a fortaleza perfeita para o Luffy. Até porque o cenário do mundo externo ao Wano deve estar uma loucura. A gente ainda vai ver isso nos próximos capítulos. E também pode ser por isso que o Momonosuke escolheu segurar um pouco as fronteiras de Wano para proteger o Luffy e para que eles possam entender quem é o Joy Boy e que papel ele vai desempenhar. Eu ainda acho, inclusive, que vai ter uma cena que vai todo mundo falar Luffy, você é o Joy Boy e o Luffy vai falar mano, eu sou o Luffy. E eu acho que é isso que vai acontecer e seria perfeito. Eu acho que o Luffy não vai querer carregar esse título e ele também está pouco se importando com isso. E esse pequeno período em Wano pode dar sim abertura para muita coisa se desenvolver como sim a família do Zuru. O Oda falou que ah, não tem nenhum parentesco mas com certeza tem. Ainda tem aquela morte que apareceu quando ele estava desacordado. Então tem muita coisa ainda para ser explicada em Wano. A gente ainda tem que ver o Red Poneglyph. Sim, o Luffy tem que pegar esse Poneglyph. E tem todo o mistério do porquê que o ano foi fechado e a sua relação com o século perdido. O ano ainda está um pouquinho longe de acabar na minha opinião. Acho que ainda tem muita coisa para acontecer. E essas finalizações de arcos com esses grandes mistérios sempre são as melhores partes de One Piece. Então eu estou muito empolgado para ver isso. E comentem aí embaixo o que vocês acham que vai acontecer. E é com essa pergunta que a gente encerra esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram deixa teu like. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. A gente está sempre trazendo muito conteúdo da hora de One Piece. Não se esquece também de seguir nas nossas redes sociais no Instagram Canal Super Novas onde a gente deixa o post para vocês mandarem suas perguntas. E é isso galera. Valeu! Valeu galera!